Galerinha, tudo bem com vocês? Este item aqui, gente, está de graça no Roblox. Eu vou deixar o link, gente, do catálogo na descrição do vídeo. Corre aqui até dia 18 de julho, tá bom? Que dá pra você resgatar. Bom, gente, eu não achei muito legal, não. Ele fica em cima da cabeça da gente. Mas, olha aqui. É uma torre Eiffel, mas aqui a gente tá parecendo, sei lá, uma antena. Mas é isso aí, galerinha. Faz o quê? Faz o quê? Faz o poste. Poste. Então tá bom, galerinha. É isso aí. Deixa seu like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, galerinha. Se você gostou, o link tá na descrição, tá bom? Tchau, tchau.